A gente vai entrar agora no Classroom para mostrar o que que quer dizer quando é dentro e quando é fora. Então, quando a gente cria a atividade com teste, ele já nos dá a possibilidade de criar um formulário, então ele já traz o formulário vinculado ao Classroom, vinculado ao nome dos alunos. A atividade que está escrita teste, nós criamos a atividade com teste, tá? E a atividade teste 2, nós criamos uma atividade normal, tá? Criamos o formulário fora, então eu estou aqui criando um formulário. Quando eu termino, eu pego aqui o link, né? Copio esse link e aí eu vou lá e insiro o link no Classroom, tá? É isso que a gente chama de fora, quando você tem que importar o link, porque quando faz dentro, ele já tem aquele botãozinho lá. Então, ele vai automaticamente ficar grudado no Classroom. Se você fez fora, mesmo que esteja no Drive e você cola no Classroom, ele, quando os alunos tiverem respondido, as notas, elas não vêm para a gente no Classroom, ela fica lá no Forms. O formulário foi criado direto no Classroom, tá? Em atividade teste, atividade com teste. Olha o que aconteceu, a Vanessa já tinha respondido e a professora Regina, ela respondeu. E olha o que aparece aqui para a gente, como entregue, tá? Então, olha que bacana aqui, ó. Já quando eu abro aqui, ó, para fazer uma pré-visualização, ó, eu tenho dois trabalhos entregues. Então, quer dizer que dois alunos responderam ao formulário. Eu não preciso ficar entrando lá no formulário para ver quais alunos responderam, porque o próprio Classroom está me mostrando, tá? E esse daqui que a gente respondeu, que a gente criou fora lá no Drive, copiamos o link e inserimos aqui no Classroom. Ó, não me aparece os alunos que fizeram. Então, como é que eu vou saber, né? Eu vou ter que entrar manualmente lá no formulário, tenho que ir lá na minha planilha, pego a nota do aluno, tá vendo? Não aparece. Então, eu vou ter que lançar aqui manualmente um ponto, tá? E devolver o trabalho para a Regina. Por isso que a gente vai, né, vai reforçar de que não vamos mais utilizar o formulário pelo Drive. Criar os formulários direto no Classroom, que vai facilitar a vida de vocês. Porque depois a gente consegue importar essas notas. Então, eu vou pegar aqui, ó. Vou ver aqui a atividade. Ó, a Regina está sem nota, mas está acusando aqui para mim que ela fez. O que eu faço, então? Vou aqui no botãozinho de importar a nota. E o Classroom, ó, já faz a sincronização com o formulário, tá? Então, ele vai facilitar o trabalho de vocês. Porque depois, o que a gente vai ter que fazer? Tirar, né, pegar as notas do Classroom e pôr no virtual Class. Então, a gente já encurta. Não precisa tirar do formulário, passar no Class e depois passar no virtual. Porque o próprio Classroom já faz essa sincronização aí das notas. E aí E aí E aí Obrigado.